Para mim foi, essa conquista, sinceramente, eu tive um sentimento que nunca tive nem como jogador. Quando nós conquistamos o título, ganhamos lá em Curitiba e chegando no Rio de Janeiro, eu nunca vi, nem com outros títulos do Vasco, nunca vi uma manifestação tão legal assim do torcedor, com jogadores, com todo mundo, entendeu? Então, e para mim em particular, foi algo que realmente me tocou, me emocionou, independente de eu ter jogado e ter ganho dentro do campo, mas já fazia algum tempo que eu estava fora. Então, sem sombra de dúvida, para mim foi, principalmente na chegada aqui no Rio, quando nós saímos do aeroporto, nós levamos quase quatro horas para chegar em São Januário, então foi uma sensação assim, que eu não vivia já há muito tempo, então por isso que eu acho que foi um grande momento, assim, para mim em particular, foi um grande momento, essa conquista do Vasco. Eu acho que foi isso, passou por aí, nessa coisa da superação, de se armar um time competitivo, de ter um time realmente qualificado, mas eu acho que prevaleceu, principalmente nos dois jogos, tanto aqui em São Januário como lá, prevaleceu essa coisa também dessa união entre os jogadores, e aí eu falo isso porque, desculpa, eu posso falar porque fui jogador e vi isso, entendeu? Então, eu acho que não bastava, não seria, vamos ver, porque nós queríamos resolver isso porque os jogadores que estavam fazendo e cumprindo essa coisa dentro do campo, é claro que a gente tinha que dar condição. Então, o Rodrigo, toda a equipe, todo mundo que estava ali, eu acho que foi importante, mas acho que esse trabalho realmente foi, foi um trabalho de equipe que os jogadores, acho que puxaram para eles aí. É claro que na vida, quando você ganha, você ganha, aí eu vou falar com o presidente, quando você ganha, você ganha junto, ela quando perde, perde o presidente, perde a foca. Então, o que eu vejo em tudo isso, é o que eu acho que foi um trabalho, um trabalho de equipe, que todo mundo acho que foi premiado com essa grande conquista. E isso que mostrou que o Vasco estava muito forte. É muito mais fácil ser jogador, porque mexe com essa parte da gente, do emocional, de você estar ali fora e aí ainda tem esse detalhe, você, para virar essa chave, para virar a chave de dirigente, de presidente, e deixar de lado do jogador, não é fácil, cara. Então, eu enxergava e via o jogo dessa forma, com o ex-jogador e tal, mas até, você falou, teve a pressão, eu estava vivendo até outro dia, mas nós tivemos também até a oportunidade de matar o jogo. Sim. Com o Éder, o Éder Luiz tem o jogo dessa oportunidade, mas eu acho que prevaleceu essa coisa, eu estava vendo até o Alexandre falando outro dia do programa, eu acho que o resultado aqui no Rio, independente de ter sido um resultado de 1 a 0, como a gente chama, um resultado magro, mas ele foi decisivo, né? Então, eu acho que o time foi com mais tranquilidade, mas ao mesmo tempo, muito ligado. Eu acho que o que prevaleceu, como você falou, essa união, quando eu digo união, né, chegar e estar todo mundo junto, apertar a mão, é a união de cada um correndo pelo outro, entendeu? Cada um fazendo a do outro ali no momento. E que, tecnicamente, o time era bom, entendeu? Então, assim, você pegar, eu até brinco com os caras, tudo bem, hoje nós estamos em 2020 e tal, mas pega o Fernando Trails, o Fagner, o Dedé, o Anderson Martins, o Ramon, parece que tem essa turma, tudo meio campo. Alan, né? Todo mundo com Alan, porra. Éder Luiz, Alexandre, o Diego Souza. É, e tinha Felipe, tinha um monte de gente, então, mas eu acho que prevaleceu essa coisa do foco em si, da importância que tinha pra eles, né? Mas pro clube também, pro clube eu acho que era importantíssimo a conquista, então, eu fiquei muito feliz. Feliz porque acreditei no trabalho que também estava sendo feito, da forma que estava sendo feito. E, infelizmente, como tudo na vida, as pessoas se prendem em cima disso, né? Do resultado, da conquista, dos gols e tal. Então, eu realmente, eu acho que essa conquista, ela foi muito marcante por tudo que nós passamos, por tudo que nós vivemos, principalmente no início, né? De 2008, foi, porra... Foi difícil. Desfogo, né? Muito difícil. Então, eu acho que foi essa coisa da superação, principalmente, eu falando, misturando jogo, direção e tal, foi uma mistura da determinação, da garra, da aplicação. Eu acho que, aí, independente do Vasco, mas qualquer grande equipe, mesmo sendo muito qualificada, ela tem que ter isso. E acho que o foco foi esse. Então, por isso que eu falei, quando eu cheguei no Rio, cara, porque a gente está ali, naquela coisa, que já foi campeão, porra, vibrando todo mundo e tal, não sei o que. Porque, quando você volta para o Rio e é recebido daquela forma, cara, foi um negócio, assim, muito legal, muito, muito especial. Eu torno a dizer que ganhei títulos com o Vasco como jogador e tal, mas nunca vi, assim, uma reação tão bonita do torcedor, né? Acho que, cara, só um de parabéns, jogadores, é própria comissão, todo mundo. Trabalho de todo mundo, né, cara? Trabalho do Rodrigo, trabalho do Ricardo, também, o Sol ajudando também. Então, acho que todo mundo, e os jogadores, sabendo dessa necessidade, né, do Vasco ter uma conquista e ter um título, e eram jogadores, como eu falei, jogadores já, né, pô, um pouco rodados, mas com muita qualidade, outros aparecendo, futebol, né? Sim, sim. Então, o Alain, pô, Alain... A seleção brasileira, né? A seleção e tal, e, pô, foi embora, né? Então, acho que é isso, acho que foi um conjunto de coisas, assim, que aí vocês não têm muito o que explicar, falar assim, ah, foi porque por causa desse ou daquele, foi uma situação... Não, acho que foi um trabalho, e todos, e todos são merecedores, porque buscaram os outros, ninguém saiu por um lado, e acho que, nesse jeito, não dá tempo. A minha relação, ela é, né, com, com, institucional, com o Vasco, independente de quem esteja ali, entendeu, num primeiro momento, se for alguma coisa pra ajudar o Vasco, que eu puder fazer, eu faço, entendeu? Quando eu digo ajudar, ah, o Vasco tá fazendo o CPI, teve vários jogos lá em São Januário e tal, e algumas pessoas que ajudaram o Vasco, ou que ajudam o Vasco pra realizar esse desejo do CT, foram lá ver os jogos do Vasco, me chamaram, me convidaram, eu fui lá, fiquei com essas pessoas, entendeu? Então, qualquer coisa... Fazer uma ação, uma ação pro do clube, né? É isso aí. É, uma coisa em benefício do Vasco. Por quê? Porque eu vivi isso. E sei que o Vasco precisa, nesse momento, e acho que em todos os momentos, que as pessoas separem um pouco, ou então coloquem a instituição em primeiro plano. Então, eu acho que nós precisamos disso, né? Sim. Eu penso assim, se eu puder ajudar, eu vou lá. Se eu não puder ajudar, eu fico daqui da minha casa, ou vou ver o jogo, mas fico na minha casa, pra não atrapalhar ninguém, deixar a coisa realmente acontecer. E quando você tem... Quando existe uma troca de respeito entre as pessoas, quando essa coisa acontece, entendeu? Eu, sinceramente, não tenho... Do lado pessoal, não tenho nada contra ninguém. Agora, tem pessoas que você falava, como a administração que saiu lá atrás, a gente não tinha nenhuma relação. Então, não tinha porquê. Entendeu? Sim, sim. Então, o que eu vejo, assim, independente de quem vai ter uma eleição, quem venha... A ser presidente, né? A ser presidente e tal, se um dia precisar, pô, eu vou estar ali, cara. Entendeu? Eu quero um dia que for pra ajudar, eu quero ajudar. Agora, eu não quero, como se diz, eu não quero atrapalhar. Eu acho que o Vasco precisa um pouco também dessa coisa de paz pra poder buscar esse caminho de... Não só hoje, mas de cumprir as suas obrigações, de poder se reestruturar de novo. Porque, muitas das vezes, você tinha que administrar o clube e administrar as pessoas que, muitas das vezes, não queria que isso acontecesse. Então, você também tem isso. Então, eu vou dar isso dessa forma. Eu gosto, respeito, amo o Vasco. O Vasco pra mim foi tudo. Entendeu? Tenho certeza que eu fiz, mas o Vasco pra mim foi tudo. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através do Vasco. Então, a minha troca, ela é muito verdadeira, muito autêntica. Não tem essa coisa. Não vai ser ninguém, vai chegar pra mim, você tem que fazer isso porque não. Eu faço, eu gosto, eu respeito. E aí, sabe, as pessoas podem falar, a administração do Roberto foi ruim, mas não sei o quê e tal. É um direito das pessoas acharem e pensarem. Sim. Tá, agora, falar qualquer outra coisa. Ah, o Roberto fez isso. Não. Sempre respeitei a instituição e respeito, desde o tempo que fui jogador até os dias de hoje e até o dia... Um... Um...